Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o jornalista, o publicitário, o escritor, inclusive, está com esse livro aqui, ó, Imprevisível, esse livro aqui que daqui a pouco ele está lançando, nem lançou ainda, vai vir aqui para falar só sobre esse livro aqui, Imprevisível, com a pergunta como o Bolsonaro chegou lá, atualmente, numa leitura da eleição de 2018. 2018. É, mas Lucas Salles está contando a sua experiência quando foi candidato ao governo do Distrito Federal nessas eleições e agora vai dizer se pegou gosto pela política e vai continuar e vai disputar as eleições aqui na Paraíba em 2024. Lula, você é bom. Lula, repetir, você é bom. Lula, deixa eu te falar sinceramente, eu como profissional, eu vou trabalhar em campanhas, tem alguns candidatos me procurando, eu vou escolher bem os candidatos que eu quero trabalhar, candidatos a prefeito, alguns candidatos a vereador, em alguns lugares do Brasil, então, aí a gente tem uma equipe também de profissionais para bem atendê-los. Mas, sinceramente, se eu receber o convite, eu pensarei com muito carinho, que eu penso que a gente pode contribuir. Olha aí. E você foi perfeita na pergunta, né? Vou continuar lá. Se você perguntar, Lucas, pensa, vou continuar sim, porque eu penso que a gente tem que construir um projeto que seja diferente, um projeto que esteja realmente acima da política, que foque a transformação na vida das pessoas, que tenha eficiência administrativa, usando a tecnologia para você ter transparência. Eu entendo que a tecnologia te ajuda na transparência e te ajuda também a você humanizar a tua gestão. E a gestão pública hoje, eu diria que é top soleta, não só a gestão pública, mas também algumas... Eu vou te falar aqui, sem nenhuma ofensa a ninguém, mas algumas câmaras, algumas assembleias, a câmara do Distrito Federal, porque lá o candidato, o cargo lá é de deputado distrital, como se fosse um vereador. Eu sempre dizia, ó, a lei orgânica, a gente tem que mexer na lei orgânica do Distrito Federal, porque a gente tem que transformar, deixar mais eficiente. Lucas, o nosso tempo estouradíssimo, mas era um papo para a gente ir até para frente a frente, inclusive. Mas só para registrar, esse seu movimento é um movimento que ajuda, inclusive, no papel do marketing, inclusive. Porque alguém, se você fazer uma campanha agora, você já faz com um olhar não só do marqueteiro, você faz com um olhar do candidato propriamente dito e, enfim, no pacote vai não só a forma, vai também o debate e discussão sobre o conteúdo da gestão pública. Nós sempre gostamos disso, mas eu queria agradecer a sua presença. Mas, Lula, é bem rápido, é isso mesmo, aproveitar bem rápido mesmo. E no partido, como não tinha condições, eu fui o articulador político, eu fui o coordenador da campanha, eu fui o marqueteiro. Cruzava e cabeceava. E isso foi legal, porque é uma experiência bacana que você adquire, mas sempre com propósito, você tem que ter sentido. A gente tem que voltar a dar sentido à política no Brasil. E se vê até de exemplo para o mundo. Eu falava sempre no Distrito Federal dessa possibilidade. Se a gente faz as coisas acontecerem no Distrito Federal, a gente dá exemplo para o Brasil e também para o mundo, por conta das embaixadas. Muito obrigado, muito obrigado. Lucas Salles, obrigado, parabéns aí sobre essa história de romper com a normalidade. Bom demais. Obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.